É, Xabiel Viva Varona, vale o que é agora? O senhor está lá, gostou da festa, cara, a festa do Xabiel Viva Varona? Muito boa festa, Norelino, muito bem organizada. Parabéns aos sindicatos trabalhadores aqui, servidores municipais. Muitas pessoas ajudaram aqui com o prêmio, com o comércio, ajudou a ser a força do sindicato com essa interação com o nosso comércio, com o peste, com as pessoas aqui doando, servidores também aproveitando a festa. É um dia de muita alegria. Perfeito, você está envolvendo os servidores aí? Eu sou muito contente, o dinheiro está na conta, o pagamento está na conta. Já está na conta, Norelino. E assim, graças a Deus e também a eficiência fiscal, nós nunca atrasamos o pagamento, sempre pagando o que é adiantado o salário dos servidores. Acho que isso é o mínimo que se tem que fazer. Plantamos o vale também. No ano que vem já vai sofrer uma correção. A gente tem previsão de aumentar esse vale. Não é o trabalhador se consolidando nas suas diversas funções, mas também nos seus reconhecimentos. Perfeito, quanto foi injetado com esse pagamento depositado agora? Dia 28, antes de terminar o mês ainda. Quanto foi injetado na economia local? Nós vamos ter aqui na economia local, Norelino, média de R$ 2 milhões, R$ 2,2 milhões correndo no comércio local. Chegando aí ao final do ano, a gente tem uma perspectiva de pagar o salário de dezembro e o salário de 13º de quem optou em receber também no final do ano, tudo em dezembro. Nós vamos ter em dezembro cerca de R$ 3,5 mil a R$ 3,8 mil, rodando na praça do município. Foi aí que o prefeito Jair Vento falou com o padre Viva agora, aqui na festa dos servidores, que acontece em Bataipurano, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul.